Senhoras e senhores, começando mais um programa do Luan no computador. É, depois de 2017 até 2019, fiquei sem gravar essa merda. Resolvi gravar essa bosta porque eu tô bíbaro pra caralho, véi. Então vou gravar essa merda. Senhoras e senhores, eu andei ofendendo muita gente desde 2017 até 2019. Senhoras e senhores, eu não gravei essa bosta, eu vou resumir pra caralho porque a câmera tá acabando a bateria. Enfim, eu peço desculpas a quem eu ofendi. Cara, eu ofendi muita gente nesse tempo. Enfim, mil desculpas por quem eu ofendi. Não gravei esse programa porque entre 2017 e 2017 eu tava trabalhando como técnico de informática, formatando o computador, arrumando todas essas bostas. Não estou desfazendo nenhuma pessoa que foi meu cliente. E eu não gravei entre 2017 até 2019 porque eu tava trabalhando com marketing digital. Muita gente ficou pensando, cara, onde tá o Luan? Porque eu me isolei entre 2017 e 2019. Mil desculpas a algum cliente meu entre esse tempo e outro se ofender com esse vídeo. E eu não tô tentando ofender ninguém. Enfim, eu não gravei entre 2017 e 2019. Inclusive, apaguei muito o programa que poderia parecer ofensivo em terceiro meio tempo porque eu tava trabalhando com marketing digital e eu não poderia sujar a imagem dos meus clientes, né? Por tá falando merda na internet. Enfim, senhoras e senhores, tô eu aqui de volta depois de 2017 gravando aqui um novo episódio do programa do Luan no Computador. Por que o programa do Luan no Computador e não o programa do Luan no Web? É a mesma coisa que eu falava no início de todo o vídeo. Por que o programa é meu, porra! Então eu gravo o nome do programa aí do jeito que eu quiser. Não é programa do Luan no Web, não é programa do Luan no computador... Não é programa do Luan na internet, é programa do Luan no computador. Por que você liga o computador, tá ali offline, tá ali online essa merda. Então, se você gosta das bostas que eu falo no bar, das merdas que eu falo em qualquer lugar, esse é o lugar certo pra você. Você vai poder assistir em streaming, nem sei o que que é o streaming, mas na internet aqui. Todas as merdas que eu falo pra você no bar, todas as merdas que eu falo no WhatsApp, na porra toda, tá aqui gravada no YouTube pra você assistir essas merdas aí. Enfim, senhoras e senhores, primeiro assunto. O qual eu gostaria de ter falado muito tempo e tá me deixando louco, velho. Cara, eu trabalhei desde 2017 até 2019 com a porra da internet, fazendo arte pra cliente, pra postar na porra do Facebook, pra postar, pra fazer campanha no Facebook Ads. E cara, se eu não tivesse que trabalhar com internet, eu teria excluído a porra do meu Facebook. Mas não, eu não posso procriir essa merda porque a minha ferramenta é de trabalho. Senhoras e senhores, vocês estão chatos pra caralho, seu filho da puta. Vocês que... Ah não, porque o Bolsonaro é o filho da puta, que o Bolsonaro fez essa merda aqui. Porque o PT roubou pra caralho. Porque o PT... Senhoras e senhores, os dois lados, esquerda e direita, vocês são chatos pra caralho. Vão se fuder, vocês dois. Tanto esquerda quanto direita. Vão se fuder. Dão os braços e vão pro inferno, seu filho da puta. Vão pro inferno, seus merda. Puta que o pariu, cara. Puta merda, cara. Caralho, porra. Nenhum dos dois lados sabe defender... Nenhum dos dois lados sabe defender a própria opinião com argumentos, com fatos. Não sabem defender a própria opinião sem querer alfinetar o outro lado. Senhoras e senhores, tem muita gente que não se interessa por essa porra de política. Só quer ouvir a porra do Chico Buarque, de qualquer outro artista, sem querer saber se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, se o cara defende ditadura, se o cara não defende a merda da ditadura, cara. Porra, vocês são imbecil pra caralho, velho. O cara não dá pra ter prazer nenhum na internet de querer assistir a merda de um filme, de querer fazer porra nenhuma, cara, sem um cara tá falando porra, porque o cara defendeu ditadura, porque o cara defendeu esquerda, porque o cara é bolsomínio, porque o cara é de esquerda. Vocês são chatos do inferno, mano. Vocês são chatos da puta que pariu, velho. Puta merda, velho. Ah, vá se fuder, cara. Se eu não tivesse que trabalhar com essa porra desse Facebook, eu excluía todos de vocês, cara. Cara, se você defende Bolsonaro, você me exclua amanhã, cara. Se você defende Lula, também me exclua amanhã, cara. Porra, se você se preocupa realmente com a porra do futuro do país, cara, pelo amor de Deus, chega pro teu coleguinha que você acha que tá errado. Ah, não, o cara é petista. Eu acho que ele tá errado. Meu amigo, você tá errado. Por que? O PT fez isso, isso, isso e aquilo. Ah, meu amigo, eu acho que o Bolsonaro tá errado, porque como deputado, ele fez isso, isso e aquilo. Como presidente, ele fez isso e aquilo. Mas não, cara. Cada um quer dar alfinetada no amiguinho, cara. Porra, que bosta, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vão se fuder, cara. E aí você fica enchendo o saco de quem não quer saber de internet, cara. De quem tá lá pra trabalhar. De quem tá lá pra olhar qualquer coisa que seja engraçada. Pra quem tá lá pra ver um entretenimento. Cara, passou a eleição. Há quantos meses que foi a porra dessa eleição? Vocês aí tão com essa merda de Bolsonaro, de Lula, de Haddad, de Dilma, cara. Vão se fuder, mano. Caralho, velho. Cara, sério mesmo. Se vocês tão preocupados com a porra do futuro do país, A porra do partido disponibiliza o e-mail do Bolsonaro. Disponibiliza a merda do e-mail dos partidos PCR, do PSDB, da porra do PT, do caralho. Enche a merda do e-mail dos caras com o e-mail enchendo o saco. Porque os caras não fizeram isso, não fizeram aquilo. E não dos coleguinhas na timeline do Facebook, velho. Vai mudar alguma coisa, velho. Seus filhos da puta, seus merda. Cara, eu desprezo a existência de vocês. Vocês são uns bosta. Eu desprezo a existência de vocês. Não, e sabe o que é o pior, cara? Referente a essa merda toda de política e tal. E de quem não quer se envolver. Porque tem um lado que defende esquerda, certo? Tem um lado que defende direita. Tem um lado que puta, eu sou Haddad, eu sou Lula, eu sou Dilma, eu não sou o caralho. Ah, porque eu sou Bolsonaro. Ah, porque não sei o que lá. E tem um lado em que eu me enquadro. Não sou ausente de opinião. Eu votei sim pra um dos dois. Podem fazer as exposições que quiserem. Tá? Mas, cara, pelo amor de Deus. Você tá na porra de um churrasquinho, porra, assando carninha de boa lá. Ah, não, tô na porra do pagodinho, tô na porra do forrozinho e tal. Cara, eu não quero conversar sobre política, mano. Eu, como cidadão brasileiro, tenho o direito de votar em quem eu quiser, caralho. Mas, não, sempre tenho o filho da puta. Hum, quem que você votou em... Cara, as pessoas se definem por quem você quis votar. Cara, foda-se, mano. É meu direito votar em quem eu quiser, velho. Mas, não. Ah, se você não quer votar, é porque você votou no... Se você não quer falar em quem você votou, é porque você votou no IPT, porra. Tu é petista, mano. Tu não quer falar, você tá em vergonha de falar. Tu é petista. Ah, mano, se você não falou, tu é bolsominion, velho. Porra, velho. Porra, tu é bolsominion, velho. Ah, não, você não tá falando lá. Cara, tenho certeza que você é lá da mesma malaia que o Carluxo, mano. Que o Bolsonaro. Que o cara que eu não sei o que é lá, que é homofóbico. Ah, mano, vai se foder, velho. Porra, mano. Simplesmente, eu não quero conversar sobre a porra da política do Brasil, velho. Simplesmente isso. Mas, não, velho. Os caras têm que querer te forçar a mostrar tua opinião. Não, mas eu respeito tua opinião. Só quero saber, velho. Não. Pô, por favor, fale. Senhoras e senhores. Pode me processar por incitação ou violência. Pode me processar por incitação ou violência. Senhoras e senhores, eu pago quinhentinho pra quem dá o soco mais bonito na fuça do filho da puta que, quando você estiver no churrasco, te forçar a falar em quem você votou. Ah, não, porque não sei o que lá. Ah, não. Então, ou em quem, supor em quem votou. Senhoras e senhores, quinhentinho, pago do meu bolso aqui em cash, em dinheiro, pra quem dá o soco mais bonito na fuça do filho da puta que, supor em quem votou, se o cara supor que você é de direita, se o cara supor que você é de esquerda, independente de qual a sua visão política, se você der o soco mais bonito, é o concurso, concurso. Quem der o soco mais bonito na cara do filho da puta que, supor em quem você votou, vai levar quinhentinho. Pode me processar por incitação ou violência. Senhoras e senhores, desafio lançado.